A posição da Iniciativa Liberal é clara e foi isso que transmitimos também ao Sr. Presidente da República. Como eu tenho dito, o cenário de base em que nos movemos neste momento na Iniciativa Liberal é o de estarmos no Parlamento, apresentando as nossas propostas, apresentando a nossa visão para o país de uma forma responsável, construtiva e contribuindo no Parlamento para a mudança que, parece-me evidente, os portugueses quiseram e, portanto, para um país diferente. E, portanto, essa é a posição de base que temos, é a posição de base que transmitimos também ao Sr. Presidente da República, estando, obviamente, disponíveis para avaliar outros cenários, mas não sendo esses cenários o cenário de base em que nos movemos e é que nos apresentamos neste momento. Nós estamos ainda num momento em que os votos não estão todos contados, há ainda que averiguar qual é o resultado final destas eleições e, portanto, aquilo que está neste momento, respeitando até essa contagem de votos sobre a nossa mesa, é precisamente essa situação, caso a caso, peça a peça, momento a momento, orçamento a orçamento, contribuirmos para soluções, caso a caso. Se, em virtude dos resultados que vierem a ser apurados, houver da parte do partido vencedor das eleições outro tipo de análise que possa implicar outro tipo de solução mais estrutural, nós cá estaremos para ouvir. Não fazemos, todavia, disso ponto de honra, quebrará ao partido vencedor analisar os cenários em que se quer mover e, portanto, com toda a transparência, o que dizemos é que, neste momento, agora que estamos a falar, o nosso cenário de base é estarmos no Parlamento com essa missão que acabei de descrever. Repare, eu creio que não faz sentido haver este tipo de conversas enquanto os cenários não estiverem, de facto, clarificados. Aguardemos, falta também, imagino, relativamente pouco tempo para isso. O partido vencedor, tudo indica, o PSD, a AD, avaliarão, seguramente, os cenários em que se movem. Nós estamos onde sempre estivemos, com sentido de responsabilidade, contribuindo para as soluções, parece-se que, neste momento, a solução mais óbvia para a qual que podemos contribuir é com essa presença no Parlamento, analisando caso a caso as situações. Houve, obviamente, uma conversa na própria noite eleitoral e agora não faria sentido estarmos com conversas sem estarem os resultados apurados. Cabe, depois, ao partido vencedor avaliar os cenários e fazer os contactos e as diligências que entender, sendo que nós estamos, de facto, muito tranquilos com essa visão que temos de estar no Parlamento e de contribuir no Parlamento para um país diferente. Isso parece-me que é mesmo essencial. É que, se os portugueses disseram alguma coisa com clareza, é que querem um país diferente, querem políticas diferentes. Nós interpretamos esse desejo e contribuiremos para isso.